A idosa de 64 anos foi socorrida pelos bombeiros, que chegaram rápido no local do acidente. Foram 40 minutos para reanimar a vítima. Conseguiu, Glauva, reanimar? Voltou? Que foi levada às pressas com vida para o Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia. É uma vítima em estado grave e acaba que o trabalho do bombeiro vem sendo satisfatório nesse sentido de ter levado a vítima com vida para a unidade, na Pugol. Iracy Delídia de Oliveira foi atropelada dentro do terminal da Praça A por um ônibus do eixo Ayanguera, na faixa de pedestre, na pista que leva para o Jardim Novo Mundo. Ela não resistiu aos ferimentos, morrendo três horas depois do acidente. O acidente aconteceu por volta das cinco horas da tarde, quase no horário de pico, aqui no terminal da Praça A. Como a gente observa que ainda tem um pouquinho de movimento, o Cairo estava bem aqui, trabalhando quando ele escutou um barulho muito forte. Foi o momento do acidente, né, Cairo? Isso, nós estávamos todo mundo aqui trabalhando quando ouviu só um barulho, um estouro. Aí acho que a gente só tinha batido na parede. Quando nós foi ver, era o ônibus arrastando a senhora. Aí bem naquele local exato ali, foi aqui onde o ônibus parou e a gente conseguiu aguardar para poder chegar ao socorro para ela. Outras pessoas que estavam no terminal ficaram chocadas com a violência do acidente. Não posso nem se imaginar não, porque foi feio, horrível. Foi um barulho muito grande. Na hora eu estava disposta, né, aí de repente o eixo passou voado. Porque foi o eixo direto, né, que eles falam que o eixo direto é o eixo que ele passa vazio, vai lá na frente da volta e vai poder pegar o pessoal aqui. Aí na hora ele não parou. Todo mundo chega com câmera, filmando, não respeita a família. A mulher estava toda machucada, pedindo ajuda e o povo lá filmando, né. Principalmente no horário de pico, uma disputa é travada dentro do terminal da Praça A. Passageiros dividem espaço com os ônibus do eixo Anhanguera, na travessia de uma plataforma para a outra. Julião, que trabalha no local há 10 anos, relata que a pressa é o motivo de várias imprudências. Podia ter sido evitado, tanto da parte do motorista como do povo, que chega e atravessa de uma vez. Se os ônibus, eu acho também que o motorista tem que, antes de atravessar aqui, na faixa aí, ele tem que dar uma paradinha, né. Porque o povo, gente doida, sai desesperado, tentando ir embora para casa para pegar o ônibus rápido e sai correndo. A gente tem que parar para o ônibus passar, para não acidentar a gente, desse jeito que tem. É um tumulto só. É, um tumulto só. De ida e volta. Aqui todo dia é desse jeito. Porque não tem organização, não tem ninguém organizando a parada aqui, não tem a sinalização. E os ônibus vêm? Muitos motoristas não respeitam, já vai passando. E também é impossível, um tumulto de gente, né. Os ônibus da Metrobus são equipados com câmeras de segurança, que podem ajudar durante as investigações da Delegacia de Trânsito. Em nota, a empresa lamentou o acidente, afirmando que presta assistência à família da vítima. Disse ainda que já iniciou a apuração das circunstâncias desse acidente.